E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera o vídeo de hoje é de Clash Royale, um vídeo pica das galáxias, vai ser o primeiro torneio para os inscritos, galera Vai estar de frente aí, organizando o torneio junto comigo, o BZ e o JB, que são meus parceiros no YouTube, valeu galera? Vou estar deixando lá no final aí, os caras do meu clã que batalharam hoje, e os quatro melhores vão estar participando desse torneio Vai acontecer a mesma coisa no clã do BZ Clash e no clã do JB, entendeu? Ele vai levar os quatro melhores E galera do meu clã Shark, a lenda, não se preocupa, que já já eu vou trazer um torneio e vocês vão poder participar, valeu galera? Quero deixar bem claro isso Então vai funcionar da seguinte forma galera, esse torneio Os quatro melhores do meu clã, do clã do JB e do clã do BZ, vai entrar nesse clã aqui, que estava no começo do vídeo, depois vocês olham lá Eles vão entrar lá, e nós vamos abrir o clã no sábado agora, às 12 horas, entendeu? E os 20 primeiros inscritos que entrarem no clã, vão ser os que vão estar participando Mas tem uma seguinte informação, um seguinte detalhe Somente level 7, level 8, level 9, level 10 e level 11, 12 vão poder participar, para poder equilibrar, entendeu? Brevemente, quem é level 6 para baixo, nós vamos também estar agitando essa parada aí, entendeu galera? E vocês vão entender da melhor forma possível A batalha vai funcionar da seguinte forma Até a final Vai ser batalha única Perdeu, infelizmente Vai ralar Ganhou, continua A final a gente vai fazer 3 batalhas Quem fizer 2x0 Já era É consagrado campeão E vai levar de prêmio 1.200 gemas Galera, o evento é bem simples O evento vai ser rápido Mesmo porque a gente não tem tempo A gente trabalha, a gente tem nossa família, entendeu? Por trás disso tudo E é complicado, entendeu? E nós vamos estar disponibilizando o nosso sábado Para poder fazer essa brincadeira com vocês Um agradecimento, né galera? Eu, JB, o BZ O JB está aí, a marca de 10K Eu já passei da marca de 10K O JB também, entendeu? Então nós estamos trazendo isso daí para o canal Para poder um jeito de agradecer a vocês Tudo que vocês estão fazendo por nós aqui, entendeu galera? Eu espero que vocês tenham entendido Vou estar deixando a regra na descrição do vídeo Entendeu, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem Pode me chamar no Face Me chama no Skype Melhor me chamar no Face Valeu, galera? Que o Skype eu estou com um probleminha lá Mas também eu respondo Mas demoro um pouquinho mais Valeu? E no fundo aí, galera Eu vou deixar rolando O replay da galera do meu clã Que se classificou, entendeu? Os quatro que se classificaram aí Que foi top demais Foi épico Galera curtiu pra caramba Shark Alenda Não se preocupa Que já já vai ter torneio pra vocês Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham entendido Se não entendeu, galera Me pergunta Pergunta o JB Pergunta o BZ Clash E outra coisa Pra poder participar Tem que ser inscrito Nos três canais Se não for inscrito Se inscreva Valeu, galera? Tomo junto Deixa aquele like Maroto pra fortalecer Continua acompanhando Que eu vou deixar o vídeo Rolando até o final Da batalha Pra vocês curtirem aí E ver como é que funciona A estratégia da galera Ia dar até pra vocês Verem como funciona Que eles vão levá-la Pra as finais, né? Tô zoando, galera Com certeza eles vão mudar Os decks deles Entendeu? Vão tá aperfeiçoando aí Mesmo porque até lá Eles vão tá melhorando As cartas deles Valeu? Compartilha isso Com um amigo de vocês Valeu? Se não for inscrito Mais uma vez Se inscreva Tomo junto Abração Fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.